Música Fala galera aqui é o Maki do Kama Klandia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos ao nosso Depois do Pet E dessa vez galera a escolhida é a nossa querida Miss Fortune A caçadora de recompensas É isso aí gente vocês deram muito gostei no último vídeo Compartilharam ele bastante Então vou seguir com a série Os últimos pets aí vieram trazendo algumas alterações na letalidade Que voltou a ficar forte Muita gente tem me procurado e perguntado Olha Miss está melhor com crítico? Ela está melhor com a letalidade? Bom galera então vamos ver ao longo desse vídeo Já peço aí que você clica ali embaixo Deixa um gostei que você ajuda a gente bastante Ajuda o canal a crescer e a gente levar esse material para o máximo de pessoas possível E se você ainda não for inscrito no canal Convido você a se inscrever bem fácil Clica ali em inscrever-se Ativa o sininho para você receber as notificações aqui do canal E se esse vídeo tiver bastante gostei gente Eu continuo com a série Gostaria que vocês indicassem ali quais campeões Vocês querem ver aqui no Depois do Pet Uma coisa muito importante sobre a Miss Fortune galera É a habilidade Q dela 2x1 Que é muito forte E se você abate a primeira unidade Quem está atrás e vai receber o rebote do tiro Vai tomar uma tonelada de dano Isso mesmo então na fase de rotas galera sempre mantém os minions magos Com pouca vida Porque se o campeão oponente se aproximar para formar Dá um 2x1 ali mais ou menos de frente com o campeão Que vai matar o minion mago Vai causar uma tonelada de dano Não é incomum com essa build Você arrancar aí 60% ou mais da vida do seu oponente só nessa E claro né É a habilidade que a gente maximiza primeiro Uma outra coisa interessante também É que a habilidade W da Miss O desfilando né Que vai aumentar a sua velocidade de ataque Quando for ativada Acaba sendo muito bom para o kit dela Por quê? Porque você não precisa ruxar a bota tão cedo Porque ela recebe uma velocidade de movimento adicional Então isso ajuda a gente a comprar muita coisa de dano As builds da Miss Fortune são bem caras Porém nós causamos toneladas de dano aí com uma grande facilidade Vamos falar aí primeiramente né Das runas e dos talentos que você vai utilizar aí para a nossa Miss agora Na questão das runas galera Você vai com marcas de dano físico Selos de vida escalável Glifos de regeneração de mana Isso mesmo gente Como um bom atirador você tem que se posicionar lá atrás E não ser pego fora de posição Então você abre mão da resistência mágica Que geralmente a gente põe ele nos glifos Para colocar regeneração de mana Com bastante regeneração de mana Você vai ter sempre a habilidade Q disponível E você vai poder utilizar a habilidade E Que é a chuva de disparos da Miss Como uma espécie de escudo Porque ela causa muita lentidão em quem está ali dentro Claro ter sentinelas Ter visão e saber onde os oponentes estão E ficar de olho nos assassinos da equipe inimiga Sempre é muito importante Já na questão dos talentos Você vai de toque ígneo Isso mesmo Você vai ali com toque ígneo que suas habilidades Causarão dano adicional de queimadura ao longo do tempo Isso faz com que a nossa Miss incomode bastante Opcionalmente galera Se o seu suporte não tem ali grandes capacidades De te ajudar com escudos Ou com curas Aí você pode colocar O sede de sangue do mestre da guerra Para que você recupere um pouco mais de vida Mas o toque ígneo ele acaba sendo bem mais forte Agora falando aí na questão dos itens Você sai da base com aquela clássica Lâmina de Dora Que dá vida adicional Dano adicional Ajuda a gente a recuperar um pouco da vida ali Sendo um ótimo item inicial E assim que possível Você faz o Crepúsculo de Drakitar Isso mesmo Mexeram no Crepúsculo Mas ele continua sendo uma excelente opção Para a nossa Miss Letalidade Está muito bom na mão dela Mas não uma build somente de letalidade Como você vai ver aqui ao longo desse vídeo A build da Miss Ela é mais focada em contato E é um pouco híbrida Bom A gente vai ver isso já já Assim que possível Uma Lâmina Fantasma de Yomo Vai aprimorar mais a nossa letalidade ainda E vai ter o ativo do item Que é muito útil Eventualmente Se você perdeu desfilando Você ativa Yomo Para você ganhar aquele bônus de velocidade De movimento Para você poder se reposicionar Ou fugir Caso seja necessário E aí você faz uma Botas da Rapidez Isso mesmo Botas da Rapidez Vai ajudar a nossa Miss A andar muito rápido Comba muito bem ali Com a nossa habilidade W Desfilando E outra coisa A nossa Miss Se torna mais resistente A efeitos de lentidão Ela por ser uma atiradora É bem frágil E qualquer efeito de lentidão Pode startar um combo muito grande Em cima da Miss Que pode acabar sendo abatida Logo em seguida Você vai para um Gumi do Infinito Isso mesmo Gumi do Infinito Porque ali dentro Tem uma espada de NPC Que vai te ajudar a causar muito dano As nossas chances De acerto crítico Já são consideráveis E claro Se você conseguir um acerto crítico Você vai causar muito dano mesmo Logo em seguida Um Canhão Fumegante E nesse momento Você tem uma Miss Impressionante Em suas mãos Canhão Fumegante Aumenta a nossa chance de acerto crítico Dá um bônus de velocidade De ataque muito bom Mas quando a nossa passiva Está carregada Você ganha aquele alcance adicional E com isso Você surpreende Os seus oponentes Combando com a letalidade Com a chance de acerto crítico Você consegue fazer Muito estrago com a nossa Miss E lembre-se Os seus oponentes Chegou ali no alcance Do seu auto-ataque Já dá um auto-ataque Logo em seguida Emenda com dois por um Não perdoa ninguém Você vai causar muito dano E ainda tem todos os benefícios Da letalidade Que é muito útil Contra a armadura Dos nossos oponentes Para fechar a build Uma dança da morte Que vai ajudar a nossa Miss A causar muito dano Ter uma boa recuperação de vida E ainda causar mais efeitos De dano ao longo do tempo Que comba ali Com o nosso toque ígneo Caso você esteja sendo muito focado Sofrendo muita agressão E precise de um escudo adicional Você opcionalmente pode construir A sedenta por sangue No lugar da dança da morte Afinal de contas Quando sua vida estiver cheia Você ganha ali Um escudo que vai ajudar A nossa Miss A ser um pouco mais resistente Bom galera Eu testei a build Deu muito bom Fiz algumas partidas Que vocês estão acompanhando Ao longo desse vídeo Ela ficou muito forte Você utilizar ali o combo Quando você tem o canhão carregado Acaba sendo muito forte Incomoda bastante Vocês verem ali A vida dos oponentes Desce muito rapidamente Relembrando aí Que a nossa Miss É uma campeã focada Em posicionamento E haras O que é haras? É incomodar os inimigos Ficar o tempo todo Batendo neles A chuva de disparo Pega uma área muito grande Causa lentidão Abre a janela Para você emendar Um 2x1 Ou seja A Miss Fortune Está muito forte E sim A build dela É híbrida Não é aquela build Que tem os 80 Ou 100% De chance de acerto crítico A letalidade Junto com os itens De acerto crítico Acaba sendo muito bom Na Miss E se você conseguir Um acerto crítico Você vai fazer A vida dos seus oponentes Desaparecer Uma outra coisa importante É que geralmente A Miss precisa De controles de grupo Para que possa utilizar A ultimate até o final Se não tem controles de grupo Você pode simplesmente Clicar ali Para ela andar Que ela cancela A ultimate Você não precisa ficar Ali os 2 segundos Disparando Tá gente Toma cuidado com isso As vezes eu vejo a galera Jogando de Miss E ele prefere Utilizar a ultimate Até o final Comprometendo O seu posicionamento Ou a sua vida Do que cancelar ela Uma última dica galera A habilidade passiva Da Miss Marca o último alvo Que foi atacado Por ela Por isso que o 2 pulo Acaba sendo muito útil Porque você ataca Duas unidades diferentes Lembre-se que Em trocas de dano Você alternar o alvo Se você tiver A oportunidade Pode ajudar Na nossa Miss A causar muito dano Mesmo É isso aí Nosso vídeo de hoje Vai ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido Se você ainda não deixou Gostei Por favor Deixe agora Comente aí Qual campeão Você quer ver Ele atualizadinho Aqui depois do patch E claro Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E marca aquele Seu companheiro Que tá aprendendo A jogar de Miss Ou que já domina ela Pra ele testar Essa build E ver como é que ele se sai E também gostaria Do feedback de vocês A respeito Dessa construção da Miss Volta aí depois No vídeo e fala Olha Mac Eu fiz Deu certo Não deu Poderia melhorar nisso Naquilo Tô aguardando aí A resposta de vocês Tá bom Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP E lembrem-se E lembrem-se E lembrem-se E lembrem-se